O llamarca aqui é a trava Aquele é que é a arma Aquele é quem é demais, nossa gatingona aqui Vai, só o ladeirão duro O que é isso? O que é isso? Foi no caminhão para o São Boa. Vai para nós descer aqui. Fazer 20. Jura sem perder freio. Aqui já era. Porque não tem como... Não tem como parar para aquelas ruas. Não tem como não. Olha lá a casa. O que é que tem agora? Como é que está a gente aqui embaixo? Como é que está a gente aqui embaixo? Olha lá embaixo. Será? 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 Será que está indo para aquelas ruas? Será que está indo para aquelas ruas? O que é que está indo para aquelas ruas? Eu tenho medo de barca, mas eu juro. Olha que boa, é uma vaca bonita, né? A traíra está batendo lixo, a traíra está batendo lixo. A traíra está batendo lixo, a traíra está batendo lixo. 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 Pegou, pegou. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Pegou, pegou. A traíra está batendo lixo. Pegou. 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 Now. Mais outra traína, soltar essa traíra aqui. Soltar ela. a outra tudo pequenininha vou ter que soltar deixar para pegar as grandes traíra pequena soltar a pequena olha tu viu a mulher traída a vara chegou a fazer um arco olha não comecei agora capiaba não queria vir e eu falei não vou sair desse lugar bom aqui não eu vou ficar aqui até anjoar eu estou ligado tá na mão bitela que bitela de traíra tá na mão o mato tá na mão trem bom rapaz deixa eu estar tentando pegar o que mas escapola mais não minha amiga ó que tubarão rapaz duas com essa aqui só que eu peguei quatro pequenas soltei outra traíra poço cheio de capim bom para traíra viu bom para traíra bom para traíra só que eu peguei quatro pequenas 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 só que eu peguei quatro pequenas